Queridos amigos e irmãos, retomamos a leitura e o estudo do quarto capítulo do documento da CNBB sobre a iniciação à vida cristã. No quarto capítulo, o documento propõe caminhos. É o documento que vai iluminar o nosso agir neste processo da iniciação à vida cristã. Partindo do encontro de Jesus com a Samaritana e também de outros textos bíblicos da caminhada da Igreja e da Catequese de inspiração catecumenal, é possível destacar algumas indicações práticas para a iniciação na vida cristã. É preciso considerar, antes de tudo, uma gradualidade nas propostas. Nada pode ser feito de qualquer jeito, porque algumas são diretrizes urgentes independentes dos contextos e processos vividos em cada região do país. Outras são proposições que podem ser acolhidas de acordo com as possibilidades de cada situação e servem de inspiração, podendo ser depois ajustadas aos diferentes ambientes culturais. Por isso, o agir é iluminado por estas propostas, algumas urgentes e outras que podem ser adaptadas. É preciso que cada diocese prepare, antes de tudo, o seu projeto diocesano de iniciação na vida cristã. Para responder aos desafios da evangelização, principalmente na transmissão da fé cristã, é fundamental ter um projeto. É um projeto diocesano que fala da iniciação na vida cristã. Através deste projeto, é possível promover a renovação das comunidades paroquiais. Por isso, não se trata só de fazer algumas pequenas reformas na catequese, não é isso, não. Nós precisamos rever toda a ação pastoral da igreja, rever esta ação a partir da iniciação na vida cristã. Inspirados pelo rito de iniciação na vida cristã, é possível propor um itinerário que avance por etapas e tempos sucessivos, garantindo que a iniciação de adultos, de jovens e crianças, aconteça gradativamente dentro da comunidade. O projeto diocesano deve reunir as forças, aprofundar estudos, traçar linhas de ação para a diocese. E precisa ser proposto, antes de tudo, às comunidades. As comunidades devem conhecer o que é a iniciação, para que possam avaliar, aprovar com a participação dos catequistas, dos agentes de pastoral, dos líderes paroquiais, dos consagrados e dos ministros ordenados, para poder ser assumido por todos. Por isso, este projeto não é de uma, de outra pessoa, mas tem que ser assumido por toda a comunidade. É bom considerar que os interlocutores da ação pastoral não são destinatários, mas eles fazem parte do processo, são sujeitos do processo. Antes de executar o projeto, é fundamental escutar o parecer do Conselho Diocesano, de pastoral e de outras instâncias, para poder garantir o engajamento de todos. Na elaboração do projeto diocesano de iniciação na vida cristã, é importante, antes de tudo, que o fundamento de todo este trabalho seja a palavra de Deus. Não podemos pensar de formar cristãos a não ser a partir da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós devemos visar a unidade entre os sacramentos do batismo, da crisma e da eucaristia. Em terceiro lugar, este projeto diocesano sobre a iniciação na vida cristã, visa a integração entre a liturgia e a catequese, que é fundamental. Às vezes, há só um trabalho de catequese sem a liturgia. Em quarto lugar, a catequese catecumenal deve contemplar todas as dimensões de uma pastoral de conjunto. Este projeto diocesano deve ter o aval, o consentimento, o apoio, a aprovação do Conselho Presbiteral, do Conselho Diocesano de Pastoral. Não é só ouvir, mas estes dois conselhos têm que assumir. Em seguida, é necessária a colaboração entre as comunidades da mesma paróquia e entre as paróquias, sobretudo nos meios urbanos. Isso é fundamental para que não haja dentro da mesma cidade tantas atitudes diferentes que podem desnortear. É necessário também que a comunidade garanta recursos para a formação das pessoas e a aquisição de materiais didáticos, bem como a organização de espaços adequados para os encontros. E a iniciação na fé cristã, nós sabemos que vai além da mera instrução da fé. A catequese, ela não pode visar somente uma preparação aos sacramentos. Ela deve visar, sobretudo, preparar a vida cristã. As metas que o projeto diocesano sobre a iniciação na vida cristã deve alcançar, é que estas metas deverão ser alcançadas gradualmente. Antes de tudo, aprofundar a temática da iniciação na vida cristã com os presbíteros, com os diáconos permanentes, os consagrados e seminaristas. Daí também a preocupação da formação dos futuros padres. Precisamos oferecer formação bíblico-teológica e também metodologia de inspiração catecumenal para os nossos leigos, sobretudo para os catequistas e os membros das equipes de liturgia. Precisamos refletir o tema com os coordenadores das comunidades, com os coordenadores das pastorais, dos movimentos e dos serviços, para que toda a comunidade, de fato, esteja consciente de seu papel. Isto é, nós precisamos envolver a todos na iniciação à vida cristã. Isso em vista não só dos sacramentos da iniciação, do batismo, da crisma, da eucaristia, mas, sobretudo, com a preocupação de promover a unidade e a integração destes três sacramentos, que geralmente são considerados de forma desconectada e independente. E fazer que, depois da celebração destes sacramentos, haja, de fato, uma vivência cristã, uma atuação dentro da comunidade. Entre as metas que queremos alcançar é realizar a revisão do processo formativo dos adultos, dos jovens, dos adolescentes e das crianças, para o batismo, a crisma e a eucaristia, para evitar que a recepção deste sacramento seja o ponto final da catequese, mas se torne um caminho do discípulo de Jesus Cristo. Por isso, precisamos rever nossa caminhada. E, certamente, precisamos priorizar a iniciação na vida cristã com os adultos, considerando as adaptações necessárias que garantam o processo adequado a cada situação. Uma das metas é apresentar uma proposta comum sobre a idade mais propícia para iniciar o itinerário catequético, especialmente com as crianças, os adolescentes, de acordo com a psicologia das idades. Daí a necessidade de organizar um novo tipo de preparação dos pais e padrinhos de batismo, de crisma, que contemplem o processo catecumenal, segundo a proposta da iniciação na vida cristã. E mostrar os compromissos que se assumem em cada sacramento. Compromissos na dimensão pessoal, na dimensão comunitária e social. Assim, nós estamos organizando, planejando este grande trabalho da iniciação na vida cristã, garantindo também um calendário em vista dos objetivos que queremos alcançar. E, certamente, será necessário garantir recursos dos fundos diocesano e também paroquial para poder desenvolver este trabalho da iniciação na vida cristã. Nós precisamos subsidiar, de modo especial, a formação de pessoas catequistas e missionários e também dos materiais de que eles precisam. Vejam que a iniciação na vida cristã é um grande desafio, mas também uma grande oportunidade que temos para poder realizar esta conversão pastoral da igreja, que envolve a todos, desde o bispo, os padres, catequistas, os pais, toda a comunidade. Mais nós ficamos inteirados, mais tomamos consciência do que é a iniciação na vida cristã, mais graças e bênçãos virão para as nossas comunidades e as nossas paróquias. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.